Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado. Pode realmente parecer estranho que um deputado eleito pelo Círculo de Vila Real se atreva a fazer uma pergunta a uma Ministra que é do Mar. Principalmente quando se sabe que geologicamente, há muitos anos atrás, e falando em termos geológicos, o mar andou por trás dos montes. Mas não é isso que me leva a fazer, geologicamente falando, andou. Por isso mesmo é que é marão. Marão tem a ver com o mar. Mas não é isso que me leva a usar deste tempo. Tem a ver com uma questão que é crucial para a região, tem a ver com a exploração turística e comercial de uma via navegável, que por sinal é a mais importante da Península Ibérica e estou a falar da via navegável do Douro. Sra. Ministra, fazendo uma análise àquilo que tem sido o aumento gradual, consistente, constante, do número de passageiros, de cruzeiros, de operadores, de tudo aquilo que se relaciona com esta economia ligada ao turismo, faz com que o Governo tenha uma atenção, deva ter uma atenção especial com as questões da segurança desta via. E, portanto, a pergunta que lhe faço é muito simples. Nós sabemos que está aprovado um projeto para cinco anos que visa exatamente o aprofundamento das questões da segurança. Portanto, qual é o ponto de situação disso? E se esse aprofundamento das condições de segurança vão permitir que, por exemplo, a via seja transitável 24 horas por dia e se ao mesmo tempo pode compatibilizar cruzeiro turístico com rotas comerciais. E, portanto, era essa a nota que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado.